Ela só chega pra ganhar E não tem nada pra perder Seu jeito é de popstar Nasceu pra ferver Ela só chega pra ganhar E não tem nada pra perder Seu jeito é de popstar Nasceu pra ferver Vamos ferver esse carnaval todo aí, rapaziada, vem Vem comigo, vem Todo mundo vem, sai Ela é menina baiana, carioca bacana Ela é demais Paulista na pista, carro seu amigo está É da Gerais De Recife, numa de miséria, é risa e palestina Cadê? Tem pereira inteira Cadê? Cadê escovo? Sai, pô! Ela só chega pra ganhar E não tem nada pra perder Seu jeito é de popstar Nasceu pra ferver Seu jeito é de popstar Nasceu pra ferver Nasceu pra ferver Carioca bacana, ela é demais Als capòrbica bacana, ela é demais Paulista na pista, já luta, me gusta É da Gerais É de Recife, numa três Do ritorio e a palestina É bem-se Brasileira inteira, é brasileira, gostosa, é poderosa Mereza chega pra ganhar Vira o tiraná pra beber Gindo é de popstar Nasceu pra beber Vira, 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 vira Vira o tiraná pra beber Eu quero ouvir a moçada comigo registrar o primeiro registro aqui no... Vem! Usa das cores dos neões Usa das noites dos verões Cadê a minha galera? Vem comigo aqui, vem! Sou! Saturno e seus anéis Cadê? Vem! Tira o chão! Grita aí, foda! Você é a nossa chega pra ganhar Vira o tiraná pra beber Sujeito é Sai do chão que o carnaval começou Era só chega pra ganhar Vira o tiraná pra beber Se o jeito ele pode estar Nasceu pra perder Se o jeito ele pode estar Ele pode estar Saúde!